Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Edneide e hoje estou aqui para mais uma aula de matemática com o assunto ideias básicas da subtração. Hoje nós vamos pegar o nosso livro de matemática e abrir nas páginas 77, 78 e 79. Então crianças, na subtração nós temos a ideia de tirar, completar e comparar. Vamos aos exemplos. Na ideia de tirar, Carlos Gabriel tinha 54 bilas. Ele deu 13 bilas para o seu amigo Lucas. Quantas bilas Carlos Gabriel ainda ficou? Para nós sabermos o resultado, nós temos que armar o nosso probleminha para encontrar a resposta. O número 54, o 4 vai ficar na casinha da unidade e o 5 na casinha da dezena. Já o número 13, o 3 vai ficar abaixo do 4 na unidade e o 1 abaixo do 5 na dezena, resolvendo o nosso problema. 4 tira 3, sobra 1. 5 tira 1, sobra 4. Logo nós encontramos o resultado e Carlos Gabriel ficou com 41 bilas. Lembrando a vocês que na primeira parte da subtração, a segunda parte subtraindo, a segunda parte subtraindo e o restante, resto ou diferença. Agora vamos para a ideia de completar. De olho no problema. Jorge Guilherme quer comprar um carrinho que custa R$ 85,00. Ele já tem guardado no seu cofrinho R$ 47,00. Quanto ainda falta para Jorge Guilherme completar o dinheiro para comprar o carrinho? Vamos armar o nosso probleminha. R$ 85,00 menos R$ 47,00. Lembrando que o 5 vai para a casinha da unidade e o 8 para a dezena. Já no número 47, o 7 vai ficar abaixo do 5 na unidade e o 4 abaixo do 8 na dezena. Vamos resolver agora para encontrar o resultado. Eu tenho 5 para tirar 7, não dá. O que é que eu faço? Eu vou lá na dezena, peço um emprestado e agora eu tenho 15 para tirar 7, que sobra 8. Já na dezena, eu não tenho mais 8, eu tenho apenas 7 para tirar 4, que sobra 3. 6. Logo descobrimos que falta R$ 38,00 para Jorge Guilherme comprar o seu carrinho. Agora, vamos para a ideia de comparar. De olho no problema. Juliana tem 46 anos. Raquel, sua irmã, tem 24. Quantos anos Juliana tem a mais que a sua irmã? Que a sua irmã Raquel? Vamos descobrir? Armando o problema. 46 menos 24. O 6 vai ficar na casinha da unidade e o 4 na casinha da dezena. No número 24, o 4 vai para a unidade e o 2 para a dezena. Vamos resolver? Começando sempre pela unidade. Eu tenho 6 e tiro 4, sobra 2. Eu tenho 4 e tiro 2, sobra 2. Logo descobrimos que Juliana tem 22 anos a mais do que a sua irmã Raquel. Bom, crianças, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula!